Não precisa ser cientista nuclear para desvendar a situação da categoria até 70kg do UFC. É casar Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson e sim, eu vou bater nessa tecla em todo vídeo aqui do sexto round. Na sequência, eu vou botar o Justin Gates, que vem de três vitórias por nocautos consecutivos, com o Conor McGregor. A única variável, se o Gates e McGregor não se encaixarem, faz McGregor vs Poirier e o Gates espera o vencedor de Ferguson vs Habib. E nada mais, não tem o que criar dessa situação, mas como vocês sabem, onde há fumaça, há fogo e quando quatro querem, dois brigam. Eu vou explicar o que estão bolando por aí. Tudo começou há um mês, naquela entrevista à ESPN, quando o McGregor disse que o ideal para o seu retorno ao MMA seria enfrentar um adversário com o mesmo perfil, as mesmas habilidades técnicas do Habib Nurmagomedov, em outras palavras, um wrestler. Ele chegou, inclusive, depois a citar nominalmente o Frank Edgar, chamou o cara de uma lenda do esporte, que já era para eles terem lutado no passado, que tiveram oportunidade, mas não se materializou. E de lá para cá, todos os envolvidos nessa possibilidade deram o sinal positivo. Por exemplo, Mark Henry, treinador de Frank Edgar, abre aspas. Eu sempre achei e ainda acho que o Edgar seria a kriptonita do McGregor. Acho que o Frank iria muito bem com ele. Acho que essa luta com 66kg seria excelente, talvez até um peso casado. O McGregor é um profissional, nunca te deixou de bater o peso. Temos que dar o crédito para ele. O treinador ainda botou uma pimenta, lembrando que McGregor e Edgar só não lutaram ainda porque o irlandês não quis, quando Aldo se lesionou e ele optou por enfrentar o Chad Mendes, o Frank Edgar estava disponível e estava ainda à frente no ranking, não foi selecionado. E em entrevista à TMZ, Edgar fez couro ao seu treinador, abre aspas. Eu estou tentando lutar com esse cara há muito tempo, eu estou pronto e ele sabe que eu estou pronto. Eu deveria mudar para a categoria até 61kg, para o peso galo, mas eu adiaria essa mudança para uma luta com o McGregor. O Edgar, aliás, tirou a limitação que o seu treinador havia imposto, de ser com 66kg ou peso casado. Disse que topa enfrentar o McGregor com qualquer peso, peso leve e por aí vai. Para assinar o contrato, não tem problema. E para fechar a equação, John Kavanagh, treinador e mentor da carreira do McGregor, mandou o seguinte, abre aspas. Se dependesse de mim, eu amaria ver a luta com o Frank Edgar ainda em 2019, se possível. E depois ele vai para outra corrida pelo cinturão em 2020. Falando em português, claro, aqui com vocês, o McGregor não tem uma vitória no MMA desde novembro de 2016. Sim, ele não sabe o que é ter o braço levantado há três anos. E ele e sua equipe querem uma vitória. Uma luta para recuperar a forma, se aclimatar novamente até ter um desafio mais complexo. Frank Edgar é uma luta fácil? Não, claro que não. Mas pelo menos contra ele, ele volta a ter aquela grande vantagem física que ele tinha contra todos os pesos penas, né? Em relação a peso, altura e envergadura. E essas vantagens aqui evaporam com o McGregor no peso leve, que dirá meio médio. Para mim fica bem claro que McGregor e seu staff enxergam Edgar como um bom custo-benefício. Uma luta mais acessível. Mas também fica claro que aquele megalomaníaco de personalidade expansivo, que era dono do mundo no MMA há alguns anos, também está com uma autoestima um pouco mais baixa. Porque ele que sempre foi um grande conquistador, mirou sempre mais alto, sempre o próximo campeão, sempre acima. Agora está começando a retroceder e olhar para baixo. Quando eu digo para baixo, não estou diminuindo o Edgar. Estou falando em tamanho. Voltar a olhar para pesos penas. E no caso do Edgar, para um peso galo, né? Uma vez que ele migraria agora para 61 quilos. Acontece que olhando pelo lado do Edgar, o McGregor também é um ótimo custo-benefício, né? Seria o maior cheque da sua carreira. Ele entra como zebra sem a obrigação de ser favorito, né? E a responsabilidade de ganhar de qualquer maneira. E certamente o Edgar acha que tem jogo, tem condições técnicas de vencer o McGregor. E eu não discordo dele. O Frank Edgar acabou de entregar uma luta duríssima para o campeão Max Holloway, que evoluiu muito desde que enfrentou o Conor McGregor. Foi a luta mais difícil, tirando o Dustin Poirier, que é na categoria de cima, foi a luta mais difícil dos últimos anos do Holloway com 66 quilos. Nessa luta, o Edgar, que está prestes a completar 38 anos, para mim, provou que ainda é muito competitivo contra lutadores, não só bem maiores, como bem mais jovens também. O cara está ainda em alto nível. Porque o McGregor pegar o Dustin Poirier não é jogo. Ele já nocauteou o cara no primeiro round. Ele não tem como fazer muito melhor do que aquilo. Então, é um retrabalho, correndo um alto risco de perder com um cara duríssimo como o Poirier, agora como peso leve. Então, com todos os envolvidos a bordo, todo mundo concordando dos dois lados que McGregor e Edgar tem que rolar no momento, eu acho que a probabilidade dessa luta sair é bem relevante. Até porque, do ponto de vista do UFC, são dois caras bem famosos, bem notórios e conhecidos, vão atrair o público. E como o McGregor será favorito e tem uma grande chance de vencer, é uma possibilidade de reaquecer esse produto. Botar o cara de novo na fileira das vitórias, recobrar autoestima, ressurgir esportivamente e voltar a render bons dividendos para a companhia. Mas, sendo bem franco com vocês, acho todo esse papo anticlimático. O Frank Edgar é um baita competidor, merece todo o respeito do mundo, vai ter a sua chance de vitória, mas também já passou do auge. É um cara bem menor que o McGregor e parece aquele lance do figurão, do ex-campeão, pensando adversários que ele acha que pode vencer. Lembra lá atrás do Anderson Silva forçando a mão para uma luta com o Michael Bisping, quando na época não fazia muito sentido e por aí vai. O McGregor acostumou seus fãs com uma pessoa muito agressiva, que faz, acontece e desafia qualquer um sempre contra os melhores nos termos dos caras e tal. E ver ele retrocedendo agora para tentar uma colheita na sua categoria de origem, eu acho que mancha um pouco essa imagem, não combina com tudo o que ele cultivou até agora. Pode até parecer loucura da minha cabeça, mas pela linha narrativa que ele criou, acho que seria mais honroso ele cair atirando, ser nocauteado pelo Justin Gate, do que acabar nocauteando o Frank Edgar. Mas como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, a minha opinião. Vocês concordam, discordam? O que vocês acham dessa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos, esse sábado tem evento, se pintar alguma coisa legal, eu faço vídeo sobre. Fechado? Um grande abraço.